Essa malhação toda não está dando certo. Au, au, au. Ei, ei você! Fracote, fracote, fracote! Oh, pequeno verme de amendoim! Você está fraco demais para malhar? Você está sem forças, com constituição de esponja. Bom, agora você também pode ter músculos. Com braços de âncora. Eles vestem com uma luva. É só encher de água. De que tamanho você quer? Normal? Com veias? E para as mulheres? Peludão! Eu era um fracote antes dos braços de âncora. Agora sou forte e todos, todos me adoram. Só pedi, seu fracote. Uau, essa sim é uma boa ideia. Eu quero ser igual a ele. É, eu vou ligar agora mesmo.